Tabata Amaral e os absorventes. Na onda da Escócia, primeiro país do mundo a distribuir gratuitamente, gratuitamente absorventes, a Tabata Amaral, deputada, jovem deputada do PDT, faz uma proposta de instituir no Brasil também a entrega grátis, grátis, né? Vamos lá, vamos nós. Entrega grátis de absorventes para a população feminina em locais públicos. Não, Tabata, não, 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 não. Por que não dar fraldas nos lugares públicos? Por que não dar aspirina nos locais públicos? Por que não dar, então, barrinha de cereais? Porque, gente, nada é grátis, nada é grátis. Claro que absorvente é uma necessidade importante feminina, a gente não quer que esse vídeo soa insensível com a população feminina, é muito importante para o bem-estar da mulher ter acesso ao absorvente no ciclo menstrual. Dá para entender tudo isso. E a gente traz esse vídeo, não é para ficar batendo na Tabata, é para a gente tentar se curar dessa doença. Ela usa o pior jeito, o pior jeito possível, que é dar uma canetada e mandar o governo te dar coisas grátis. Vocês acham que o governo faz alguma coisa de forma eficiente? Olha a sua volta no Brasil, Tabata. O que o governo consegue entregar grátis com eficiência? O que vai acontecer? Você vai ter a compra de absorvente pelo governo, vai ter licitação, vai ter compra de absorvente. Como é que o governo brasileiro compra coisas? Ele compra coisas através da mais absoluta incompetência e corrupção, como ele compra qualquer coisa feita pelo governo. O governo vai comprar absorventes baratos, bons, de qualidade? Não. Ele vai comprar a maior porcaria que tiver no Brasil pelo maior preço possível para que o burocrata que está lá com o poderzinho de escolher qual absorvente possa levar sua propininha, dividir com partidinhos e toda aquela máquina de corrupção que a gente sabe. Então, na compra de absorvente, com a mais absoluta certeza, vai ter uma corrupção desgraçada em que boa parte do dinheiro vai pelo ralo. Muito bem. Depois que o absorvente estiver seguramente nos depósitos do governo, você acha que ele vai ser distribuído de forma eficiente para os pontos que as mulheres realmente precisam? O governo consegue distribuir alguma coisa com competência nesse país? Não, Tabata. O governo vai estar, daqui a pouco, notícia de absorvente mofando aonde não precisa e faltando aonde precisa. A primeira inundação vai destruir metade dos absorventes, a outra parte vai ser roubada, a outra parte vai ser desviada e a outra parte vai ser subfaturada. Ou seja, o governo vai cobrar de nós, cidadãos, inclusive das mulheres aí que vão receber o absorvente. A cada R$1,00 de absorvente que chegar, vai uns R$5,00, R$6,00 pelo ralo para poder entregar. Qual é o jeito, se você quer realmente ajudar as mulheres, não tem jeito, tudo bem, vamos fazer uma política social, né? Como é que é o jeito mais eficiente de fazer isso? Aliás, vou falar o segundo jeito mais eficiente e depois vou falar o jeito mais eficiente de todos, tá bom? Se você quer ajudar as mulheres, ok. Mulheres que estão com renda baixa, que às vezes não têm acesso, melhora um pouquinho o valor do Bolsa Família. E você coloca mais dinheiro no bolso dessas mulheres e elas têm a inteligência, ao contrário do que você pensa, talvez que essas mulheres não são capazes de escolher por conta própria, com esse dinheirinho a mais, elas vão se dirigir ao local mais eficiente de comprar um absorvente, chama-se farmácia. Existem mais de 100 mil farmácias no Brasil e qualquer mulher que tiver um dinheirinho na mão é capaz, sim, Tabata, de ir lá na farmácia e comprar o seu absorvente da marca preferida, ao contrário da absorvente Brás que você quer criar aí, mais uma atividade pública. Então esse é o segundo jeito, não é o mais eficiente de todos, agora vou falar o mais eficiente. O mais eficiente, Tabata, caro governo, é parar de roubar as mulheres que hoje querem comprar absorvente. Porque, não sei se vocês sabem, mas a carga tributária em cima de absorvente no Brasil é uma das mais altas no mundo. A cada R$10,00 de absorvente, você paga a mulher 25% para bancar o governo de imposto, inclusive a Tabata e seu gabinete. Brasil, 25%, para ter uma comparação Itália, 20%. Alemanha, 15%. Estados Unidos e França cobram 5% de imposto no absorvente e o Canadá, que é um grande exemplo, segundo dados da Nexo, sobre esse assunto, cobra zero. Então a primeira coisa, Tabata, que você quer ajudar as mulheres que precisam ter acesso ao absorvente é você, governo, pare de meter as patas no dinheiro das nossas mulheres que precisam comprar absorvente, tá bom? Porque se você reduz a carga, você vai pela lei da competição universal, baixar o preço do absorvente, tornar ele naturalmente mais acessível para as nossas mulheres, tá bom? Um beijo no seu coração, que fique aí de reflexão.